Qual o valor de um amigo? Escudo do meu coração Quem já provou fidelidade? Aliança mais forte que o sangue Pois escolhe me amar por quem sou Seu olhar me diz sempre a verdade Para mim você é mais chegado Que um irmão Amigo, você para mim É mais precioso que o ouro Num mundo de tanto interesse Sua amizade pura por mim É como um esconderijo Refúgio secreto amigo Tesouro de raro valor Qual o valor de um amigo Escudo do meu coração Quem já provou fidelidade? Aliança mais forte que o sangue Pois escolhe me amar por quem sou Seu olhar me diz sempre a verdade Para mim você é mais chegado Que um irmão Amigo, você para mim É mais precioso que o ouro É mais precioso que o ouro Num mundo de tanto interesse Sua amizade pura por quem sou É como um esconderijo Refúgio secreto amigo Tesouro de raro valor Meu amigo Meu amigo Meu amigo Quem pode comprar Quem pode pagar Pra ter um amigo Quem pode comprar Quem pode pagar Pra ter um amigo Não dá pra medir Nem pra mesurar Qual o valor De um amigo Qual o valor Qual o valor De um amigo Obrigado.